Aplausos Eu e a minha mãe Tem aqui minha mãe pra dar o discurso aí Não sei Não Discurso é óbvio A pessoa é essencial pra minha história Aeeeee 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 Aee Eu não pinto não Não, 49 anos. Chegar aos 50 vai estar na bola. Então é isso aí. Vou agradecer a minha resistência. Resistência. Estou me morando a ter estar em Santos. Não, 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 não. Não, não, não. Vocês devem, não. E o discurso? Agora é mais duas horas e meia, domingo. A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo de pedir a Marquês. Começa a falar o barco. Festa não. A gente não faz a Marquês. Lá de contoria. A pessoa começa a falar o barco. A pessoa tem que agradecer. Bora aí, tchau. Não, o Marquês. O Marquês. A pessoa começa a falar.